Gente, no começo do vídeo aqui eu quero avisar pra vocês que ontem eu fiz um vídeo que é basicamente mostrando como ganhar Robux de graça o novo método Que é basicamente jogando gente, sim, você vai jogar e vai ganhar Robux, são jogos bem legais, vocês vão ver lá durante o vídeo, tá? Então vai lá rapidão, que tá no primeiro vídeo da descrição esse último vídeo que eu posto aqui Atualização secreta de Pigbook 2, ganhe Robux de graça Eu coloquei mais ou menos assim o título, que é duas coisas em um vídeo só Então vocês vão lá, beleza? Vai estar nos comentários o link e também na descrição Aproveita, mano, que funciona mesmo, tá? Funciona de verdade E ainda tem, né? O vídeo é legal, cara, tem muita coisa pra você ver lá, então é nóis Boa noite! Hoje estaremos aqui entrevistando um convidado que veio de muito longe Para nos dizer algo sobre essas mudanças que vêm ocorrendo no Pig E o que ele espera do Pig novo que está por vir, né? Que é o Pigbook 2 Então é algo muito esperado aí pela população do Roblox aí, né? Dos Pigianos Então é algo muito interessante, né? E eu acho que ele tem muitas informações a dar pra gente Então se preparem e ouçam com atenção Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Eu não tenho vergonha de falar isso Aquele pão quentinho Opa, é... Eu não estava comendo as frutas ali Eu só estava... Voltaram ao vivo e não me disseram, velho Que isso? Então deixa o seu like aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações, tá? E comenta aí embaixo o que vocês acharam do jornal de hoje Porque tem que manter isso aqui, é muito trabalho, entendeu? Tem muita gente aqui, muita equipe trabalhando, tá? Então, aqui, ó Aí tem muita coisa que precisamos fazer ainda Pra fazer uma interação nesse jornalzinho Então sabe como que é, né? Me dê dinheiro ou eu estou brincando? Não tem... Não tem como Não dá, velho Então, né? Vou fazer... Vou falar algo aqui, né? Que alguns dos nossos telespectadores mandou avisar Hoje é mais um dia de pôr Ele deve estar morto, essa hora Já usa meu código como apoiador aí Assim que vocês forem comprar Robux É só vocês irem lá e colocar em Party Blocks Pronto, assim você já vai estar me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? Hoje eu estou muito brabo Eu já quero começar aqui em fina porrada em todo mundo Vem aqui pra você ver só Vem aqui pra você ver só Minha raiva, eu estou muito bravo, velho Fico muito nervoso com essas coisas, cara Não dá, não Olha lá, não tem ninguém aqui, velho, nessa casa, velho Oh, o que é isso aqui? Meu Deus O que é aquilo? Caraca, velho Meu Deus do céu Que bicho feio, mano Meu amigo do nada Tá todo mundo queda escondido lá, ó Ué, que barulho foi esse? Eu escutei um barulho a mais, hein? A Juliana É, o nome da minha irmã Mais velha que... É, tipo assim Era mais nova que eu Só que mais velha que a minha irmã mais nova É tipo isso Acho que eu já falei pra vocês da minha irmã mais nova Que apareceu em vídeo aqui, velho Nossa, tem um barulho de um bicho ali Que eu não gostei não, hein? Foi um barulho meio estranho Foi algo meio assustador Deixa eu já dar uma olhada aqui, ó Vou dar uma olhada aqui, ó E aí, beleza? Tá tranquilo mesmo? Tranquilidade total Socorro Socorro, eu nem vi Eu nem vi o que precisava E aí, beleza? Ô, você não veio não? Você não cabei? Ô Que isso? Que isso? Como assim que eles passaram? Gente, eu não sabia dessa não Eles conseguem passar agora ali? Como assim? Eu tava tão confiante que ela ia ficar com um rato escondido Agora quer dizer que eles... É um hacker Tá em todo lugar o cara, velho Olha só, o jeito que vem brilhando, ó Achei que vem três bolinhas cada oi girando pra mim Olha lá, é hacker Isso é um hacker Meu Deus Ele atravessou a parede, velho O cara quebrou O cara tá dando bitoso Alguma coisa assim, velho Que que foi isso? Agora entendi Por isso que ele chegou tão rápido Olha lá, é hackzão Ele nem abre a porta, mano Meu amigo Eu tô perdido, gente, ó É, Willow Não foi dessa vez, não Ele nem pegou a menina lá, ó Ele não quer pegar, não Tá só de zoeira, velho Olha que hackzão fora Então você já pegou Vou fazer isso aqui, ó Ele não quer pegar, mano Ele tá na zoeira, velho Como assim? Não tô entendendo mais nada E aí, beleza, velho? É... Oi, né? Não me morde, por favor Não morde minha canela, não, velho Não morde minha canela, não, velho Bom, tem um traidor entre nós Nada mais, nada menos que um trabalho para o Willow O grande protetor, né? Que ele é um herói Mostrado no trailer Na verdade, eu tô chamando um cara de assassino Nem sei o que tá acontecendo Mas, sei lá, velho Vai que ele é um... É do mauzão, certeza, né? Então, velho Deu ruim, meu irmãozinho? Vamos ver essa porta aqui já Vamos pegar logo essa chave aqui já Tem... Ô! Ô, que que é isso? Me deram uma bala, velho Atiraram em mim Eu matei o traidor, mano Eu matei o traidor? Ou foi esse cara que achou o traidor? Véi, como assim o cara atirou? O cara atirou em todo mundo, velho O cara me confundiu com o traidor É isso mesmo? Ele achou que eu era o traidor, mano O Willow, o traidor Vocês duvidam da capacidade do Willow, cara? De ser ou não ser um traidor? Vocês não tem noção Vocês não... Não, velho De novo Há um traidor entre nós Não sou eu Mas eu posso ser, né? Um traidor Eu vou ser o traidor, tá, gente? Assim que eu pegar uma arma Eu vou atirar em todo mundo Que não seja o traidor Vou tentar saber quem é o traidor primeiro Vamos ver Mas eu vou atrás da arma Atirando no traidor, gente Na pessoa inocente, né? No caso, seria... Eu o traidor Então eu vou me tornar o traidor à força, velho Nem que eu tenha que matar o próprio traidor Então eu vou ser o traidor, entendeu? Eu vou ir... Vocês entenderam, né, velho? Quase isso, quase isso Eu vi o traidor Eu vi Ele tá ali em cima É a menina? A minha é o traidor Vem, vem, bote Pega a menina aqui, bote Vem, bote Vem, bote Pelo amor de Deus Sozinho com ela, não? Ela é o traidor, velho Como assim, velho? Ah, pilantrinha Vem cá pra você ver só Ih, deu ruim aqui Ah, deu ruim Deu bom Deu bom Deu ruim Deu bom Vai pegar a chave aí Isso, pega a chave Abre aí E eu vou pegar Não! Eu sou muito burro Eu sou muito burro Gente, só tinha duas pessoas no mapa Então era ela ou o cara Mas, gente, não era o cara Então ela era suspeita, tá? Ela era suspeita Só porque ela pegou uma faca na mão Não quer dizer que ela seja traidora? Não existe isso Vocês estão julgando, velho Vocês julgam muito, cara Pelo amor de Deus Nossa Gente, o Willow morreu, gente Ah, não Tá bem, tá bem Tá vivo, tá vivo Eu achei que ele tinha morrido, gente É sério Gente, eu tô achando que isso aqui é um caso de... De mapa fantasma Porque já aconteceu o que tinha que acontecer aqui Não tem bot Um hacker deve ter atacado esse aqui Ó, ó, subindo em mim Ô, cachorro Quem é isso aí? Ô, quem é isso aí? Subindo em mim, velho Tá me atacando, gente Ó Dá um ferro aqui pra ele comer Porque já usaram isso aqui na porta Na porta principal Ó, já usaram isso aqui E eu acabei de pegar ali dentro do cofre, velho Alguém usou o hack, destruiu o bot Deu um fim no bot E... Já é Abandonou O server Bom, gente É o gran finale, tá Então, velho Eu não sou traidor, tá bom Eu não sou traidor Só tinha eu e outro cara O Miss Pageno ali Tá vendo ali? O Miss Pageno ali, ó Então só tinha eu e ele Então se não é ele Também não sou eu Então, velho Isso é... Né, o bug do paradoxo aí, tá Paradoxo aí Porque, velho Não dá, velho Cadê ele? Ele e ele ali, ó Ele ou ela Sei lá o que quis aqui Bom, que estratégia que eu posso usar agora? Vamos ver, hein Gente, cuidado Tem um traidor entre vocês Risada minha maléfica Olha lá, já morreu já Uma já foi Quase que eu morri Nossa, não acredito Ela morreu mesmo, gente É sério isso? Você morreu, menino Não, não, não Pode parar Ó, outro morreu também? Ô, que isso, velho Acabou Quer ver o que eu ganhei já? Não, tem alguém vivo ainda Tô com a faca aqui na mão Ué, e agora? Calma aí, calma aí Vou fazer uma parada meio louca aqui Não é possível que só tenha eu agora vivo, não Sai daqui, velho Ué, porque ele parou Ué, eu caí Nossa, caiu minha conexão, cara Achei que tinha morrido já Ô, menina Vem cá conversar comigo rapidinho Ô, menina Passa aqui por mim aqui rapidinho Vamos conversar aqui, menina Menina, vamos conversar aqui rapidinho Escondi aqui atrás isso Boa Vou ficar aqui Fingir que nada aconteceu É, pronto Fingi já que nada aconteceu Mas não adianta Se alguém ouviu que alguém morreu, né Que alguém passou a peixeira Então vou ter que encontrar A pessoa sobrevivente aí do caos Deve estar aqui, ó Ué, cadê essa... Não, essas pessoas são fantasma Olha lá, olha lá, olha lá Ô, Ziz O que é isso aí, Ziz? Pauzinho da menina, coitada Ô, menina Vem cá conversar, menina Menina, vem cá Supernon, supernon Menina, vem cá conversar, pô Ô, velho Vem cá conversar Eu não sou traitor, não Ela só vendo Ela só vendo Eu correndo Eu falando Ué, o que é aquilo ali Eu correndo atrás dela Foi muito engraçado, mano Meu Deus do céu Gente, então é isso, né Esse foi o vídeo pra vocês, ó A Ziz, ele tá passando mal O cara que é a Ziz Já dá aqui, velho Não me pega, não Não me morde, não Quer me morder, cara Pra que isso? Pra que essa violência toda? Ó a bolinha vindo Ó a bolinha vindo Ó a bolinha vindo Ah, pegou eu É, tô de hack Você viu a distância Que essa bolinha me pegou Ela explodiu antes De me pegar É, é Jogou projétil É, é 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 É, é